Bom dia, meu povo de Deus, meu povo lindo, tudo bem com vocês, comigo, graças a meu bom Deus. Está tudo bem, hoje já estou bem melhor aí da minha visão, indo um pouco meia inchada, meia irritada, mas fiz aqui umas compresses de arruda, foi uma beleza para minhas vistas, deu uma melhorada muito grande para a vista do que eu estava, né? Porque infelizmente as infecções demoram um pouco, né? Para a vista que eu peguei uma das mais fortes que deu, que foi feio, mas agora já está bem mais melhor, meu olho ainda está meio irritado ainda, o branco ainda está bem vermelho e com certeza logo, logo vai melhorando. Vou estar fazendo aquela compresse que eu peguei, na verdade, no Google, né? Que eu entrei lá para ver algum remédio natural, né? Para não ter que ficar comprando colírio, porque o que eu tinha aqui já não estava resolvendo. Limpando com soro fisiológico também não estava resolvendo. Parecia que estava me irritando mais ainda e é onde eu encontrei essa medicação caseira com o arruda. E nós sabemos que o arruda é bom para muitas coisas, né? E resolvi a fazer. Aí lavei muito bem as folhinhas, os galhinhos, fiz o tipo de um amassado, assado, pus na água, coei, pus na geladeira, depois com capuz de algodão fui só limpando, fazendo compresse, né? No caso, com a água gelada. Mas foi assim uma beleza. Limpou as minhas vistas, já não colou muito. Então eu passo essa dica, né? Do arruda, que ele é muito bom. É, tem um cheiro forte, nem todo mundo gosta do cheiro, mas nem tudo que é ruim não é bom, né? Então vamos aceitar ainda as raízes da terra, que é as plantas, que veio dos sábios índios, que eles se curam com o quê? Com os matos, né? Com as raízes, né? Então eu gosto muito dessas coisas de raiz. Quero estar aproveitando e falando o meu café da manhã hoje vai ser, sabe o quê, meu povo? Coalhada. Coalhada caseira, olha só. Onde a gente vai aí nos cafés, nos hotéis, das manhãs, de viagem. Tudo isso tem, né? Tudo isso natural. E esse aqui meu é super natural. Não contém gordura, não contém conservante, não contém nada. Olha isso. Aí eu extraí, né, do leite, essa coalhada. Vou estar colocando este açúcar cristalizado, mesmo por conta de eu não estou usando o açúcar refinado, né? E vou saborear este, esta minha coalhada. Coalhada esta que é caseira. E fica quase do tipo, sabe? Daqueles iacute natural. E nós, que nós, às vezes, que às vezes as pessoas compram no supermercado e aquilo ali contém muito conservante pra não estragar, né? E esse aqui não. Esse aqui já foi retirado toda a gordura do leite. E a gente coloca um pouquinho de açúcar, né? Por conta da... Que fica ruim, né? É esquisito pra comer sem açúcar. Mas olha só. E isso aqui não deixando que é muito bom pra pele, muito bom pro cabelo. Mas só não pode passar no cabelo, hein, meu povo? Tem que comer, tem que se alimentar. Vamos saborear? Estão servindo aí a minha coalhada caseira? Igualzinho a daqueles que nós compramos no supermercado. Aqueles copinhos, quase tipo de requeijão, né? Façam aí. Eu não sei se essa coalhada desse leite aqui já cheia de química. Dá certo. Mas eu acredito que dá certo, né? Bom mesmo seria diretamente do peito da vaca. Mas aqui não tem a vaca, né? Aí eu tô fazendo com esse tipo de... Com esse tipo de leite. Que aqui é distribuído pelo governo. Esse tipo de leite. Aqui, ó. Né? Que é distribuído pelo governo. E é um leite bem mais forte do que daqueles da caixinha. E também se vê que não tem muito conservante porque nós temos que consumi-lo rápido. Entenderam? Então hoje foi o meu café da manhã... Diferente. Diferente. Não que o café não esteja pronto. Tá aqui. Mas hoje eu vou tá só tomando um cafézinho preto depois que eu saborei a minha coalhada. Hum. E é isso aí, meus lindos. Hum. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo curtinho, pra não longar muito. E que vocês tenham aí o resto de dia de sexta-feira abençoado. Pra cada um de vocês. Com paz, saúde, alegria, né? Que é o que nós temos que ter todos os dias das nossas vidas por ter se levantado, por ter amanhecido vivo, né? E esperando que você vá lá no vídeo, comente, curta. Se você não é inscrito, se quiser se inscrever, se inscreva. Se quiser ir lá no sininho, ativar o sininho. Dá aquele joinha, né? Que faz parte. E comentar, né? O principal. Pra achar. Pra me ver o que você achou do meu. Hum. Delicioso. Hum. Muito bom. Nem todo mundo gosta, né? Mas eu gosto. Tem gente que não gosta de giló. Tem gente que não gosta de machixe. Tem gente que não gosta de... De tantas coisas, né? Então. Mas na hora da fome a gente gosta de tudo. Né não? Isso aqui é uma beleza. Coiado é muito bom pra pele. Viu? E pro bucho também. Ai, meu povo. Graças a Deus. Eu tô bem melhor hoje. Porque, olha. Há uns dias atrás eu tava agoniada, viu? Com esse negócio de... Dessas vistas irritadas. Tá? Então... Deixa eu ver quantos minutinhos deu. Bem pouquinho. Pra não cansar os meus abençoados. Olha. Beijo no coração, meus lindos. E até o próximo vídeo. Assim querendo o nosso Deus. Tchau. 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 Obrigado.